Você já imaginou uma mega rampa com túnel de container? Sim, essa é uma corrida de tirar o fôlego. Vamos passar dentro desse túnel infinito de container e também vai envolver muito slide de ônibus e de moto. Bom, e você, tá esperando o quê? Já vem com o like, porque só assim eu vou ganhar. E fala galera do YouTube, Lipão na área. E bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui pra fazer uma rampa de container. Só que calma lá, até a gente chegar nessa rampa de container, vai ter um monte de obstáculos surreal. Quem fez foi o Kelvin, ó. Tá passando ali no balão o nome do canal dele. Pra ele chegar nos 100 mil esse ano, né, o Kelvin ML. Eu acho que ele consegue. Ih, quebrou. Ai, ai. Nossa, ó, quebrou tudo, pessoal. Meu Deus, quebrou tudo, pessoal, no ônibus. E a gente tá fazendo um slide de ônibus. Nossa, a galera vai travar muito. Olha isso, todo mundo travou. E eu tive sorte de ser uma das primeiras pessoas a passar aqui nesse slide. Caramba, olha isso, gente, quando eu falo que quebrou, velho. Mano, o tanto de peça quebrada que tem ali do ônibus. Olha, essa corrida tá muito boa, velho. Já começou a milhão. Calmou. Reseta, fi. Reseta, mano. A galera tá pegando o caminho errado. Agora, basicamente, eu vou fazer um slide, galera. De ônibus. Olha que surreal. De ladinho com ônibus. Vamos lá, ó. Tô controlando aqui o meu busão. Aquela raspada aqui, ó. Vou fazer uma ride. Ah! Beleza. Mano, agora foi muito engraçado. Vocês viram ali como que eu entrei no slide? Eu nem bati naquela plataforma que tinha naquela rampinha ali embaixo. Cê é louco. Vamos lá. Foi! Vem com o pai. Olha. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se eu não tivesse vindo aqui pro lado, não ia conseguir passar, gente. Ai! Nossa, eu passei! Mano, o meu busão, ele tava escorregando muito. Gente, o meu ônibus escorregou demais. Olha, se eu não tivesse ido pro lado, eu não teria passado. Nossa, que surreal, galera. Ai, controla o fino do fino. Mais uma rampinha nervosa. Nossa, galera. Na boa. Agora, eu mitei demais. Se tu não deixou o like aí, tu nunca mais vai ganhar uma corrida no GTA. Deixa o like aí, o mestre mandou. O mestre mandou. Essa foi boa. Bora lá então, gente. Hoje eu tô sendo o mestre aqui no GTA, velho. Tô deixando a galera como? No chinelo aqui nessa corrida. Bom, encaixar no alvo. Em uma tentativa bem difícil. É. Ó, uma tentativa bem complicada. Vamos lá. Tentar passar de novo. Uma tentativa bem complicada, galera. Bora. Ai, galera, ó. Uh, pegou um fiozinho de cabelo. Ah, eu acho que eu peguei o checkpoint. Peguei o checkpoint que tava aqui. Perfeito. Olha no mapa, galera. Não dá pra ver ninguém. O nome da corrida, inclusive, é Lipão Rampage 234. Eu já fiz 200 versões da Lipão Rampage. Essa aqui é a versão 234. E o nível, galera, de todas as corridas... É, tipo, tão surreais, velho. Caiu no buraco. Eu tô feliz demais hoje nessa corrida porque fui eu que dei ideia... Dessa... Ai, dessa corrida, gente. Olha, eu fico imaginando que se aqui... Tivesse nevando. Ah, não ia passar nunca. Ah, não, velho. Ah, não. O criador tá aqui, velho. Nossa, é difícil de fazer essa curva, velho. Ó, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele deu a ré. Aí ele vai pegar a velocidade e vai aí, ó. É, eu vou ficar travado aqui. Só que não! Boa! Meu Deus. Ainda bem. Kelvin, obrigado por não ter repetido, tá? E, velho, quando tiver um obstáculo assim, não repita duas vezes que eu vou tremer na base. Real, não faz isso, papito. E eu acho que ele passou também. Boa, deu certo. Que obstáculo tenso, velho. Ó, essa aqui é uma moto, galera, japonesa. A Hakusho, essa aqui é uma... Não sei baseado em qual moto a vida é real. Uma vez eu sabia. Agora não lembro mais. Ela é uma moto de arrancadão. Hakusho. É uma moto japonesa, eu acho. Eu acho que é isso, galera. E aí? Será que vai ser os containers já? Não, vai ser uma rampinha de boa. Ó. Aí! Peguei e explodi também. Ó, o Zentorninho. Esse daqui é o carro mais famoso do GTA. O famoso Zentorto. Ó, o Zentorto aqui, ó. O Zentorto. Passei no tubo. Já vou um pouquinho pra direita que eu vi que o checkpoint tá ali, ó. Já caiu em cima do checkpoint. Ó. Nossa, que beleza. E, pessoal, meu livrão tá aqui do meu lado. Passe na minha loja. Lojadolipão.com.br A gente lançou em 2021 e 2022. A gente lançou até fisicamente em alguns shoppings o meu livro. É. E você aí, de casa, pode comprar no meu site. Que vai chegar na sua casa. E se você utilizar o cupom GANGUE, você ganha 15% de desconto. Vai ficar muito barato o livro pra você aí tá comprando. Então, já fale com o seu pai, com a sua mãe e adquira o meu livrão, tá bom? Vou até deixar um QR Code aqui na tela pra vocês. Ó. Eu falei, velho. Aqui, ó. Vai ter slide de moto. Pô, tô dando um pau, galera, no orqueador da corrida, ó. Tá lá atrás pegando minha poeira. Vou mostrar pra ele quem que é bão mesmo. Vem. Ai, faltou o slide. Agora vai, agora vai, agora vai. Aê. Passei já em duas tentativas. Vamos lá. Eu abri muita vantagem. A sala continua lotada. Olha isso. A sala tá full com todo mundo aqui jogando. E mesmo assim, eu continuo aqui, ó. Na liderança. 2023 é o ano. Ó, galera. Tentem deixar aqui nos comentários alguma coisa que combine. O Toguro lançou aí em pleno 2022. O ano da tecnologia. E 2023 é o ano do quê? Vocês acham que 2023 é o ano do quê? Olha isso daqui, galera. Que surreal. Nossa, papito. Que container, velho. Olha a galera aqui. Sequência surreal, velho. Uma... Nossa. Um túnel de container. Velho. Aqui tem mais de 100 containers, pessoal. Nossa, que satisfatório. Vai. Tô rápido. Vem. Vamos lá, galera. Vai explodir. Nossa, explodiu. Caramba. Começou a loucura. Se não bastava a corrida de antes, a galera travou tanto no modo contato. Eu tenho que aproveitar agora nesse início e passar... Antes que alguém me empurre. O que vai ser? Ai, bem difícil. Já pensou rodar essa pessoa ali na minha frente, pessoal? Pense, velho. Tipo, pensa. Nossa, velho. A galera tem que se suja pra fazer isso, velho. Eu só me vinguei dos vai e voltas. A gente tá há uns dias aí sem fazer vai e volta, inclusive. Eu fiz um vai e vem. Cara, tem gente roubando, mané. Olha lá, ó. O cara pulando na plataforma. Vamos lá. Eu fiz até agora um vai e volta. Com o tempo... Depois que a neve saiu, né? No tempo normal. A gente acabou fazendo apenas um vai e volta. Desde já. Ó. Rampinha. Ai, tem que ficar calculando muito. Vamos lá. Vai ficando cada vez mais fino, gente. Ficou fino. Ai, mano. Tá difícil. Ah, beleza. Cara, ali a gente tinha que ir muito rápido. Eu não podia parar em nenhum segundo. Era só dale, 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 dale. Mas deu boa, gente. Dale que dale. Bom, vamos tentar passar, rapaziada. A gente tá agora num parkour totalmente off-road. Antes a gente pegou moto, ônibus. Era tipo uma corrida mais... Atual, assim. Com container. Ai, galera. Ai, galera. Boa. É que esse carro aqui é 4x4. Ele passa em tudo. Ó. Ó. Aê, peguei o cheque. Eu tenho que manter o ritmo, pessoal. Antes, a gente ganhou. Agora eu tenho que manter o ritmo nesse segundo round. Nessa segunda corrida a gente tem que manter o ritmo. Ó os... Ó os... Ó os... Os carrinhos aqui. Todo... Só sucata. Eu vou te rodar. Será que não é aquele amarelinho que eu rodei, gente? Porque eu acabei... Eu acabei... Errando depois que eu bati nele. Já pensou ser aquela pessoa que eu rodei antes? Ó lá. Vai cair. Boa. Ficou pressionado. Pelo Papi. O Papi pressionou ele ali. Ele caiu. Ficou com medo do Papi. Vem com o Pai. Já passei. Vamos agora com o Duny. Outro caminhão aí bem difícil de controlar. Mas as vantagens dele é que eles puxam. Qualquer lugar, mano, tu sobe ele. Caramba. Ah! Caraca, olha isso. Tem muito caminhão caindo. Ó aqui, ó. Ih, rapaz. Mas e esse caminhãozinho aqui, velho? Passei. Não. Caraca, ficou travado aqui, gente. Meu carro, ele ficou travado. Vamos dar ré. Ok. Eu vou tentar jogar pra cima da... Aqui, ó. Mais pra esquerda. Beleza. Tô aqui de novo. Aê! Profissa demais! Já passei dessa parte caótica aqui, cabulosa. Aí começou a chegar tanta gente ali com o modo contato. Ficou bem difícil ainda. Ih, tem que pular mais, hein, galera. Vamos lá. Quem fez essa corrida foi um criador muito famoso. Ele manja demais, galera. Esse criador aqui, ele manja muito. É o Mech. Eu até fiz uma corrida recente dele na neve. É... Que eu até queria repetir. A hora que a neve saiu. Tendo aquela repetida básica. Cadê? Cadê? Cadê ali, ó? Tem que voltar, ó. Foi! Vamos lá. A gente volta. Naqueles piques. E, galera, se tiver que voltar por onde a gente veio... Eu vou estar lascado? Porque... Tá vindo caminhão aqui. Galera, será que quem vai deixar eu passar? Ai, papai. Caiu. E aí, papi? Vocês já estão logo na frente, velho. Dão um pedaço aqui, ó. Boa. Deixa eu passar. Deixa eu passar, seu pangaré. Ô, seu pangarézinho. Ah. Ah, mano. Tu é um sujo, velho. Beleza. Já que eles não vão deixar eu passar... Eu tive uma ideia, pessoal. Vou ter que dar a volta aqui, ó. Pra algumas pessoas, isso daqui que eu vou fazer... Vai ser mais difícil. Mais difícil do que passar o obstáculo. Mas pra pessoa ter chegado até aqui... É sinal... Ela sabe voar, né? Ai, papi. Ah, boa. Peguei o checkpoint. Tive que dar uma burlada aqui no sistema, gente. Caraca. Ó. Nossa senhora, gente. Eu não sabia. Eu não sabia que isso aqui ia ser tão difícil. Cara, olha isso daqui, velho. Velho. Mano. Ô, irmão. Que tal tu resetar? Tu tá muito mais perto. Mas é um pilantra mesmo. Tem vai e volta. Só que o problema desse vai e volta aqui... Que... Só passa uma pessoa. Aê! Passei! Vem com o pai! Vamos lá de novo. Tem que ir aonde agora, pessoal? Ai, tem que ir pra onde? Ah, só cair aqui, gente. Perfeito. Cara, bizarro isso. A gente começa a voltar... Por onde a gente veio. Tô vendo aqui no... Na corrida. No mapa. Se vai ter alguma coisa especial ali. Caraca, olha isso. A gente lança... Um... O wing switch. Faz muito tempo que eu não faço isso. Mas eu sou bom. Calma aí. Vai ter gente que vai ficar abrindo paraquedas. Igual o maluco fez ali. Não dá para ver paraquedas. Aqui, ó. Tem que fazer um negócio sem paraquedas, filho. Tem que ser o Profissa Master. Blaster, tá ligado? Ai, quase! O quê? Eu volto tudo! Ah, mano. Só porque meu carro caiu de qualquer jeito. Mas deixa. Eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso daqui, ó. Não, galera. Eu estava só zoando com vocês. Eu não sou bom. Eu sou ruim. Muito ruim. Aqui, ó. E morreu. Não pegou o checkpoint, velho. Agora foi certo. Mano, na boa, isso aqui não é tão fácil assim quanto parece. Não parece, galera, tão fácil assim. Quer dizer... Parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Mas agora eu consegui passar, gente. Bora lá. Peguei outro checkpoint aqui. Parkour aqui pelas casas. Nossa. Isso daqui parece que eu voltei no tempo. Sei lá. Parece que eu estou em... 2014. Boa. Já passei em cima de todas as casas. Peguei o checkpoint aqui. Vamos resetar que agora vai ser um voo em cima dos prédios. Um voinho em cima das casas. Olha isso. Que legal, galera. Eu só tenho que conseguir pegar o cheque. Peguei. E estou vendo a lente de chegada. Hoje eu vou ganhar duas corridas. Em apenas um único vídeo. Estou falando, galera. Tu deixou o likeão aí. E deu a sorte para mim. Estou falando... Mano, pior que é, velho. Quando vocês ficam aí vibrando, velho. Parece que o negócio aí... De vez que desanda. Ah! Venci duas corridas. E foi esse daqui o episódio de hoje. Com uma mega rampa de container. De tirar o fôlego. Olha, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir um desses dois vídeos, tá bom? Que está passando aqui na tela. Vídeo da esquerda ou vídeo da direita. Um salve. E amo vocês aí que sempre estão assistindo. E vocês que estão jogando comigo. Tamo junto, família. Um abração aqui do Lipão. Fui. E... Tchau, tchau. Tchau.